Durante toda essa semana, várias atividades estão sendo realizadas na Praça dos Macacos em Poços de Caldas. A programação é especial para as mães. Vamos ver na reportagem da Juliana Coleta. Balança! Corações, balões e cartazes. Tudo feito com muito carinho para uma semana pra lá de especial. A programação da Semana das Mães acontece na Praça Dom Pedro, mais conhecida como Praça dos Macacos, no centro de Poços de Caldas. Vários serviços estão disponibilizados para a população. Duas tendas foram montadas em frente ao balneário. Em uma delas, além da distribuição de preservativos, também estão disponíveis testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis. Na outra, aferição de pressão e orientação dos enfermeiros. Nossa ideia é homenagear as mães e cuidar de quem cuida da gente. Essa é a ideia desse projeto, que é trazer atividades que tragam bem-estar para a vida das mães, incluindo yoga, pilates, estética facial, massagem. Então, tudo para mimar as mães da cidade. Na Semana das Mães é organizada pela Prefeitura. Normalmente, as programações acontecem à tarde, apenas na sexta-feira, que a gente tem o Tai Chi Chuan, que vai começar às 15 para as 8 da manhã. Mas, nos outros dias, a programação do evento começa da 1 até as 7, às 5, aí varia pelos dias. Além das mamães, todos que passarem aqui pela praça vão poder participar das aulas, como essa de yoga, por exemplo. E também aprender dicas de beleza usando uma matéria-prima que é oferecida de graça aqui, a água sulfurosa. A ideia também é levar a população a valorizar a água e procurar mais utilizar os balneários da cidade, né? E ter os benefícios que a água sulfurosa traz para a saúde das pessoas. O evento também conta com a participação dos alunos de fisioterapia de uma das universidades de Poços de Caldas. O estágio, ele tem um protocolo inicial de trabalhar na praça, com caminhadas, com alongamentos, com orientações ergonômicas. E hoje, em comemoração à Semana do Dia das Mães, esse protocolo vai ser estendido para toda a população. A ideia agradou quem passou pela praça. Maravilhoso, adoro fazer yoga. Acho importante, é uma coisa diferente, né? Faz o exame e faz a ginástica. A programação vai até sexta-feira. Então fica a dica para as mães da cidade que quiserem vir aqui, passar nas fontes, lavar o rosto, a água faz muito bem para a pele.